Música Cuide menino Primeiro aqui do Buscapé Primeirinho aqui do Buscapé Cuide que cuide Hoje é 6 de maio de 2023 O bom é isso O bom é isso Esse vai para a Tonha Santa Cruz Meu amigo Paulo de Cachoeira de Itaboca Para o meu amigo Som Especialmente o meu amigo Som Itacoatinga Vai para o Andy de Alcantil Jobs de Alcantil Xaropim Bito Massa aí de Alcantil Vai para o meu amigo Geovane Cuide Geovane Vai para o meu amigo Vai para todos aí do grupo aí Amigos Criadores E para o grupo aí O melhor azulão de presa aí Do Zé do Recife Meu amigo Dojival Cuide Dojival Obrigado O Brasil Buscapé na Pegada Hoje é 6 de maio de 2023 O Brasil É isso MuitoCO Obrigado.